Nós vamos simular o sorteio da Libertadores. A gente já acertou alguma alguma vez? Não. Eu acho que temos Palmeiras e Fortaleza pela Copa do Brasil. É, mas acho que foi o único, né? Ah, deve ter mais. Você está sendo muito rigoroso. Consigo mesmo. E aí é o seguinte, como nós não temos dois potes, tiramos, caiu o pote um. Se caiu o pote de novo, ele vai para baixo. E aí depois a gente vai encaixando pela ordem. Faltou verba para comprar um segundo pote. O que você está dando risada aí? Você vê até aquele momento que ela troca para o negócio de mando. O que foi? Isso é caríssimo, deu certo o pote. Você quer pegar primeiro? Vai com uma desse de Santos. Não, eu vou começar aqui. Eita! É verdade, desculpa. Eita! Vamos lá, vamos com calma. Vai o Ricardinho primeiro. Pega e abre. É, pega, abre ao mesmo tempo, vai, para ficar legal. Por isso que eu não quero me chamar. Não, pode abrir o seu primeiro, porque numa dessa nem forma o confronto. É garantido que os 16 estão aqui, né? A gente espera que sim. Está meio gelada essa bola. Não consigo nem abrir o negócio. Vamos lá, vamos lá. Por isso que eu já apresentei alguns sorteios, mas nunca me convidam para abrir os negócios. Ainda bem, mano. Vamos lá. O primeiro time, então, Shakhtar Donetsk. Atlético Paranaense que foi... Ah, então deu Flamengo aí. Cara, olha... Atlético foi o quê? Primeiro? Eu arranco o meu cabelo. Não deu Flamengo, não deu Flamengo. E esse foi o segundo. Bolívar, pode acontecer. Pode acontecer, então. Pote 2 Bolívar, Atlético Paranaense. Chato e Palavaz, né? Não deu Atlético Paranaense. Então, Atlético, já está na tela ali. Chato e Palavaz. Atlético Paranaense e Bolívar. O que a gente faz aqui com os papéis? Por favor, resposta educada, tá? Aqui, dá para mim que eu vou guardar. Não vem com... Deixa o Ricardinho. Deixa o Ricardinho. Pode deixar o Ricardinho, então tá bom. Pode deixar o Ricardinho, então tá bom. Pega um Jorge e aí vocês definem quem pega o outro. Só a coisa até, gente. Só a coisa. Maurito. Se der do mesmo pote, a gente guarda para um... Não, não. Joga para baixo, né? A gente vai colocando. Não, só para saber para falar. A gente vai colocando. Atlético Paranaense e Bolívar. Os nossos supercomputadores vão ajustando automaticamente. Você não sabe a bolinha? Abre essa coisa aí. Você aperta aqui a lateral dela. Cara, é para pessoas normais. Aperta a lateral dela. A normal, Patrinho. Eu já vi o time aqui, não fechei o papelzinho, que eu vou esperar o Mauro. Atenção. Palmeiras e... E Deuvali. Não pode acontecer. Não pode. Então primeiro põe Palmeiras. Então bota Palmeiras primeiro e aí o Deuvali no de baixo. Isso, né? O primeiro do pote dois que acontecer vai para o Palmeiras. Bora eu e Ricardinho. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos lá. Agora eu vou tirar o adversário do Palmeiras. Vamos na manha. Vamos na manha. Se for do pote dois. Vocês estão ansiosos. É, pessoal muito apressado. Muito apressado. Calma. Te apetece Atlético e Bolívar, Ricardo Martins? Atlético. O Atlético é bom. Conhecemos seu valor. Muito bom. Atlético favorito. É, mas o Bolívar fez uma boa campanha. Ele ainda tem 12 pontos, cara. E o primeiro jogo pode condicionar aquela coisa, a altitude e tal. Exatamente. Mas quando sai de lá, faz que nem eu falei para você que é a C6. Mas ganhou do Serro. Ganhou do Serro do Paraguai. Mas agora o Ricardinho, o Ricardinho, isso vale para qualquer time. O primeiro jogo realmente na altitude é complicadíssimo, porque eles podem de repente, quando a altitude é bem um país, é muito difícil. Mas quando tem que sair para andar com o Atlético, tá? A não ser o Santos em 2012, que perdeu lá. O cara falou que não conhecia o Neymar, chegou aqui e tomou oito na volta. É verdade. E é só para explicar, pessoal, então está ali. O Del Valle foi para baixo. Palmeiras está ali. Se sair alguém do pote 2 agora, vai para o confronto contra o Palmeiras. Perfeito. Então vamos lá. Se sair mais um pote 1, a gente bota para baixo. E aí vai indo para a hora. E aí depois vai fazendo. Ricardo, sem olhar para os pote 2. Vamos lá, Ricardo Martins. Tem que ser pote 2. É, tira primeiro o Ricardinho aí. É, vai lá, Ricardinho. A gente aporta o confronto, talvez, contra o Palmeiras. Vamos ver. Não sei para mostrar para você. Tem que mostrar para você. Pode ser. Pode ser. Eu vou falar para você. Ia ser o maior confronto das oitavas de final. Palmeiras e Flamengo? Vamos lá, hein? Rápido. Palmeiras e Flamengo. Nas oitavas. Final antecipado, explamação. Até arrepia. Eu não gostaria de ver esse confronto na final de novo, tá? Palmeiras e Flamengo. Por quê? Seria bom. Porque eu vou explicar. Porque eu quero dois jogos. Eu quero a ida e a volta. E é muito legal. E outra. A ida, se for a final florescendo, é no Maracanã. Esse confronto para o Brasil, cara. Entendeu? Esse confronto para o Brasil. Nesse caso é legal, como vale para a Champions também, você ter um alianço no primeiro jogo, o Maracanã cheio, o alianço para a Champions. Nossa, com a rivalidade. Esse jogo para o Brasil. Para o Brasil. Legal demais. Nossa senhora. Não, não. Simplesmente. Não, e algo que, aliás, eu não pensei nisso, mas é raro, né? Quer dizer. Eu vou ter cedo pelo caso, né? Não, de novo, não é para o Brasil, para a América do Sul. São simplesmente os dois últimos campeões, né? Dos últimos quatro torneios. O que foi? Flamengo e Palmeiras. Dá para eliminar os dois? Não, para com isso. Ó, vou abrir aqui. Tessal, Galo. Ih, vai lá. O Raul Mineiro, segundo. Então, pode pegar o Del Valle. Pega o Del Valle. Aí, boa. Independente Del Valle e Galo. Chato, hein? Chato. Não, o Independente Del Valle faz de suco os times brasileiros. Todo time brasileiro que enfrenta o Del Valle é eliminado e perde títulos. Dois perderam já. E esse Atlético Mineiro está instável, né? Está instável. O momento é o momento... É, mas tem um treinador que conhece a Libertadores, né? Ah, eu tenho dúvida. Não é. Doze atividade é o que mais... É, ó. Por enquanto, Atlético Paranaense e Bolívar, Palmeiras e Flamengo. E também, e Del Valle e Atlético Mineiro. Até agora, aí é o seguinte. Passa o Furacão. Caos no segundo confronto. Passa a menor ideia. E o Galo sofre, hein? Se for Del Valle, sofre. No final, a gente dá aquela arredondadinha. Boa. A gente vê qual que é o mais equilibrado. Boa. Olimpia! Olimpia! Tricampeão da América. Olimpia que passa em cima. Olimpia, que é o grande responsável pelo apelido Paris Saint-Germain. São Caetano da Europa. Vai, cara. Vou colocar o Olimpia aí. Olimpia... Já pode botar na nação. Sou eu? É. É, tá bom. É forte dois, Olimpia. Vamos lá. Dá pra cá agora. Já comanda aí. Olimpia e... Olimpia! Vamos ver se dá, né? Racing Club de Avejaneda. Dá. Dá, né? Racing Club de Avejaneda. Racing Club de Avejaneda. É isso. Aí, Racing Club de Avejaneda. É um raça e olimpia. É um raça e olimpia. Olimpia passa em primeira produção. Olimpia passou em segunda. Do Atlético Nacional. Grupo do Atlético Nacional. Isso. Não pode ser esse confronto. Não pode. Não pode. Olimpia... Deixa o Olimpia ali. Isso. Depois você clama da UEFA quando tem que fazer o torneio. Não, o Olimpia saiu o primeiro. Mas a gente bota ali qualquer coisa. Não, tem que pôr o Olimpia ali. Não pode fazer essa confronto. Mas a gente bota no Olimpia, entendeu? Ah, tá. Então a gente coloca quando for completar, a gente completa ali no Olimpia primeiro. Então vamos ver. Eu tenho que tirar um segundo e colocar. É porque não tem uma rigidez de enxameamento aí. Eu também. Eu trago com recursos. É mais na resenha aqui. Se tivesse falecido o Ulrich Miranda, ele já cancelaria. Então, assim, do pote dois sair, vai ter raça. Ou aquele cara, lembra? Em 2000, não sei quanto, 10 anos atrás, acho que menos. O cara na apuração das escolas de samba de São Paulo. Foi 2015, se não me engano. O cara do Império de Casa Verde pulou a grade e rasgou as notas. Império de Casa Verde. E ainda tinha nota para ser apurada. Aí eles declararam o campeão e o Scholar estava em primeiro naquele momento. Foi a Mocidade Alegre. Lembro bem disso. Eu vou falar para você. Acho que foi primeiro também. Acho que foi primeiro? Para mim é o maior time das Américas. Qual é o maior time das Américas da história? O maior time das Américas? Da história. Da Américas? Independente. O Boca Juniors. Aê, Vitão. O Boca Juniors também foi primeiro. Então bota debaixo do Racing ali. Não é que você é campeão. Bota debaixo do Racing, mais um primeiro colocado. Você está com azar, Ricardo Martins. Eu não. Foi a primeira vez que eu peguei. Pega o aí, eu e o Mauro agora. O Maurito. Vamos lá. Vai ser legal porque agora vai sobrar só o segundo. Vai ser mais fácil de encaixar. Pode ser também. Lembrando que o primeiro vai para o Racing. Não é possível, cara. Eu não sei, gente. Eu não sei fazer nada. Não, o primeiro vai para o Olimpia, que foi sorteado antes. Ele é meu ídolo. Ele é meu ídolo. O Olimpia foi primeiro? Foi. Então é o Olimpia. Já até arrumaram. É verdade, verdade. Boa. Nosso grande Caio Dini. Lulu Santos. Deportivo Pereira, segundo. Deportivo Pereira. Então, Olimpia e Deportivo Pereira. Esse é o jogo que vai passar. Com fronte, acho que ninguém quer ver. Esse é o seguinte. Quem foi escalado lá no outro centro de curso, para este jogo, saiba que você é a última escolha. Cara, esse confronto tem que ser assim, 11 da noite. Você dá aquela cochina. Já embala para o sono da madruga. Esse, meu Deus do céu. Deportivo Pereira. Se você quiser pegar no sono, eu te mando em uma coletiva do Titi. Você dorme rapidinho. Ele está falando sobre culinária, esquadrinhas de alumínio. Nacional do Uruguai. Estava no grupo do Inter. Foi o segundo. Estava no grupo do Colorado. Então é Racing e Nacional. Dá lá, João João. Pô, confronto de tradição, tá? Confronto legal. Racing e Nacional. Duas forças aí do futebol sul-americano. Foram muito mais, mas evidentemente... Claro, ainda tem camisa, tem história aí. Opa, claro. Deixa eu colocar lá primeiro. Aliás, o Nacional no fim de semana perdeu o seu presidente. O presidente do Nacional do Uruguai. Estava enfrentando um problema cardíaco desde abril. Faleceu no último fim de semana, inclusive. Racing e Nacional. Vamos para a Boca e... Está faltando o Brasileiro aí, não está? Inter. Falta o Inter, né? Tomara que esteja aí, viu, Jorge? Só falando. Não, está faltando mais um brasileiro. Rapaz! Fluminense, né? Vai sair agora. Rapaz, foi segundo no grupo, não foi? Não, foi primeiro. O Fluminense foi primeiro. O Fluminense primeiro, vindo e segundo. Então desce. Então o Fluminense... Escapou do Boca? E eu só queria fazer aqui... Tem que mostrar o papelzinho. Só queria fazer aqui um comentário que eu acho que é importante nesse momento. Fernando Diniz é bom no time dos outros. Você gosta desse comentário, né? O que ele fez na primeira parte do ano... A crítica mais gratuita do... O que ele fez na final do Carioca... Do Ricardinho e a Brutite ou para o Fernando Diniz? Foi gostoso não? Para o Tricolor meter quatro no Flamengo na final do Carioca? Nossa senhora, vai levar para a vida inteira. É água, água. É água descendo a ladeira, o Fernando Diniz. Como é que nós estamos aqui agora? O Fluminense vai para o de baixo ou para a produção? Debaixo do Boca. Aí desta vez eu vou conseguir abrir. Perfeito. E aí o Mauro vai tirar aqui. Boa, Mauro. Se superar do Mauro. Eu vou tirar o meu também. Vou mostrar aqui para a galera. Resinência. Tem que mostrar sempre o papelzinho. Resinência do processo. Escuta, peraí. Gente, temos um problema muito sério. Temos um problema. Está faltando uma bolinha. Não, não é possível. O que estiver faltando a gente coloca. Está faltando. Queria dizer que nós estamos até agora aqui feitos de palhaço. Impossível. Está faltando duas bolinhas. Duas? Não. Duas? É, porque você vai tirar três bolinhas que estão faltando. Não, calma. Tem o Fluminense aí. Isso. Vamos botar o Fluminense. É o seguinte. Primeiro, Atlético Nacional. Tudo bem. Foi o segundo. Vamos botar o Fluminense. Vamos enxergar o problema. Vamos colocar na arte ali o Fluminense. Não é possível. E o time que o Mauro sorteou agora. Vamos lá. Eu não acredito que nós vamos passar essa vergonha. Calma. Foi o Mauro Bete que fez alguma coisa. Então, calma. Fluminense ali, beleza. Quem saiu agora? Não caiu uma bolinha ali? Ele não estava com o negócio. Você deixou cair uma bolinha aqui. Não, mas aquela lá... Quem saiu agora? Atlético Nacional? Atlético Nacional. Tá. Ele entra onde? Ele pega o Boca? Ele pega o Boca. Pega o Boca. Pega o Boca. Perfeito. Então tá. Deixa ele entrar ali. Calma. Vamos ver. Não é possível. Calma, 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 calma. Gente, isso é muito... Não, gente. Gente. Wilson Chumbador. Tá vendo o disjuntor? Eu vou estar no meio pra não ficar tão feio. Eu vou estar falando uma coisa e cai o disjuntor e aí saiu a live. Eu ainda perguntei. Nós temos 16 aqui. Sabe o que que é o ponto? Não pode deixar o Mauro Bet com essas coisas aí, cara. Cara, acho que pode ter acontecido um... Amém. Toda vez a culpa é mim, no momento é o próximo. Vamos lá. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Aí é Fluminense. Que aí é o seguinte. Se tiver faltando uma, o que é? É só ver quem é que faltou e pronto. Aí tá resolvido. Então vamos lá. Fluminense. E dá pra tirar a próxima. Isso. Já tira logo a próxima. Aí vai ficar... Vê quem é o 16º que vai estar faltando aí. Faltou um time, cara. Não faltou. Argentino Júnior. Foi segundo? Primeiro no grupo? Foi segundo. Primeiro. No grupo do Corinthians. Del Valle foi primeiro? Del Valle foi primeiro. Então ele pega o Fluminense. Ele pega o Fluminense. Fluminense foi primeiro. Fluminense e Argentino Júnior. Fluminense ficou à frente do River no saldo. É porque foi no finalzinho, né? Ele vira o jogo lá no finalzinho e tal. Enfim, tem tudo mal. E agora o River Plate não saiu, né? Inter e River Plate. Então é Inter e River. Inter e River. Mas pode dar Inter e River? Mas vamos ver. O River foi segundo. O Inter foi primeiro. Então é Inter e River. Vê aí qual é a bola. Olha o bagulho, cara. Faz o negócio. Faz aí. Filho da mãe, velho. Cadê a bolinha que você pegou? Você deu o pessoal da Pricewaterhouse aqui pra fazer a leitoria do Oscar também. Tá na tua mão. Essa é a bolinha do... Separa pra você não misturar. Separa a bolinha pra você não misturar. Essa foi a que eu sortei agora. Argentino Júnior. Quantos papelzinhos tem aí? Vai. Tem um aqui. Você já contou quantos aqui? Dez? Mauro Beto escondeu um. Certeza, cara. A gente não vai ter feito isso. Vai lá, vai lá. Abre lá. Vamos lá, vamos lá. Abre aí. Só pela lisura do processo, embora não tenha tanta lisura porque tá portando o time. Vai dar... Tá, tira. Lisura tem. O que não tem... Ô, produção. Vocês esqueceram o time brasileiro, produção. Não, não deve ter esquecido. Vocês não colocaram o internacional, produção. Torrecida, colorada, pode reclamar o negócio. River Plate. Vocês esqueceram do internacional. E a bolinha do Inter caiu por aí. A bolinha do Inter caiu por aí. A gente tem que botar o Mano Menezes agora. Vou confirmar um por um. Agora você vai checar as notas fiscais. Faz o seguinte. Tem uma bolinha de pega ali, Caginho. Tem uma bolinha de pega ali, Caginho. É, eu também não consigo. Não, peraí. Entra aqui, pode pegar aí. Entra aí, professor. Entra aí. Pode ver. Vai lá, vai na bolinha de casa. Ó, tem mais três bolinhas aqui. Isso. É, aqui, ó. Tá aqui, ó. Será que é esse? Será que é? Obrigado, viu? Cara, então assim, o Inter caiu no... Será que é? O Inter... O Inter só vai pegar o River Plate. Ó, vai um... Porque a bolinha caiu aqui. O Mano derrubou mais um. Porque a bolinha caiu. É, vê se é. O Inter foi prejudicado. Nacional do Guar de novo. Não é. Não é. Não é. Não, não, você viu. Você recortar errado. É a Internacional. Calma. A bolinha que tava no chão é a Olimpia. Faltou o Inter, meu. Agora é sacanagem. Gente, já foi. Não faltou o Internacional. Faltou sim. Não, aconteceu alguma coisa. Eu confirmei depois. Não, só uma coisa. Vamos lá. Quer acontecer alguma coisa? Tá aqui a bolinha do Inter, gente. Tá aqui. Aonde tava? Tava aqui do seu lado. Ah, Ricardinho. Tá do céu. Seu filho da mãe. Tá aqui, ó. Você que escondeu. Tá eu. Você que escondeu. Eu, a câmera tá aí. Tem quatro câmeras aí. Filho da mãe. Tá aqui, ó. Inter. Não vou falar em nada, velho. Que filho da mãe. Mas eu não vi, cara. Tava aqui. Foi a hora que eu tirou a bolinha. Nós não esquecemos do Inter. Jamais esqueceríamos. Sabe o que eu conto? Jamais. Vocês querem me lembrar. É, isso aí. Um abraço ao Casagrande, que ajudou a produção aqui a fazer isso. Cara, eu tava aqui mesmo. Eu tava ficando. Tava do lado do microfone aqui. Do fone. Do lado do ponto. Foi você. Fui eu. Eu tava ficando quente já, porque eu que fiz isso aí. Eu que organizei. Não é possível, cara. Ele tava tenso, cara. Claro que eu tava. Mas, ó. Temos os confrontos. Vamos subir na tela aí, ô produção. Os confrontos. Brincadeira a parte que aconteceu. O Jorge quer me derrubar e largou a bolinha aqui. É, vamos lá, ô senhores. Atlético, Bolívar, Palmeiras e Flamengo. Del Valle, Atlético Mineiro. Olímpia, Deportivo Pereira, Racing Nacional, Boca e Atlético Nacional. Fluminense, Argentina e Júniors. Internacional e River Plate. Ó, o pessoal do chat podia fazer... Estamos guardando as bolinhas de volta. Vamos perguntar pro Tristão Garcia. Qual é a chance de a gente acertar os outros jogos? Claro, de todos que tenham vão acertar, só um confronto. Ah, era o Flamengo que ia falar na esse. Um confronto, nós vamos acertar nesse aí. Então, qual é a chance de você acertar os oito? Claro, tem uma conta, uma temática. Nenhuma. Cara, não, mas é muito interessante. É a mega cena da virada. Mas agora, falando dos brasileiros, qual que pegou o mais tranquilo? Tranquilo? É o River Plate. É o Fluminense com Argentina e Júniors ou é o Atlético e Bolívar? Atlético e Bolívar, apesar da altitude. Em tese, é o Atlético, apesar da altitude. O time tem bem. O Argentino Júniors, por exemplo, o Argentino Júniors em Itaquera deu um totão no Corinthians. Mas também cabe a nós em jogos. Dá um totão no Corinthians hoje, é igual enfrentar o Santos. É certeza de vitória. Eu acho que a logística do Atlético seria mais complicada contra o Bolívar, mas no campo, eu acho que o Argentino Júniors seria mais complicado contra o Bolívar. Final do mês é o primeiro jogo de ida, né? Exato. Cara, assim, ainda mais no macro ciclo do futebol brasileiro, que dura 19 minutos. O Corinthians pode estar com outro treinador já, né? O Corinthians não está nem aí. Então, é um excelente comentário. Foi de propósito, Mauro. Ah, tá. Para não falar que o Corinthians não está aí, lembra de nada. Mas, olha, na mesma maneira, a gente tem que falar sobre isso, né? Não, nenhum treinador está ameaçado. Alguns até já estiveram nessa temporada. O Atlético Paranense pode ter treinador novo. Pode ter treinador novo, pode ter o Wesley. O Diniz, eu acho que ele não está ameaçado. Está ameaçado. Mas a contestação, ela está aumentando, né? A torcida, a parte da torcida já está bem satisfeita. É, é. Tem um processo aí que pode se agravar até o confronto. Aí se fala de problemas internos, né? Isso, isso. Entre os brasileiros, não vejo nenhum grande favoritismo. Tipo, vai, 60% mais do que 60%. Não. Aí, evidentemente, o Palmeiras e o Flamengo... O Furacão... Talvez o Furacão raspe dos 60 a 40, assim. É, é o... Não, não, estou falando mais do que 60. 60 a 40, acho que tudo bem. Eventualmente, como estiver chegando lá, pode até ser mais, assim. O Furacão é o maior favorito. Mas, assim, é tudo muito igual. O Atlético, por exemplo, não é tão difícil, mas o Galo está num momento estranho, cara. É, que daqui a um mês pode ter mudado. Engata 3, 4 vitórias seguidas, né, Mauro? Vai saber. Isso, é claro, para o outro lado também, para qualquer adversário. Sim, sim, sim. O Inter, a parada duríssima, duríssima. O River é de favorito, né? Se foi isso, vai ser... Vai ser duríssima, mas para quem pegar o River, o Flamengo e a Tietchan. Você acha que o River não é favorito no Dia Internacional? Não. O Pote 2, essa temporada, está muito pesado. O River é favorito, mas o Inter é competitivo. Ah, não. Claro que vai competir muito. Das últimas rebertadores, o Pote 2 é o Pote 2, talvez, mais difícil das últimas rebertadores. Então, mas aí a gente fez até outro dia aqui, estava faltando um time. No Pote 2, tinha praticamente... É só o Deportivo Pereira que não é campeão. E o Bolívar, né? E o Bolívar, são dois em oito. O Bolívar já foi semifinalista. São dois em oito, é muita coisa mesmo. Muita coisa. E times em grandes momentos. Inclusive, a gente tem no momento atual, o campeão da América está no Pote 2. Só para a gente fechar aqui, aquela brincadeira lá. Cada um fala o seu favorito de cada confronto. Tá bom. Primeiro, Cap e Bolívar, Ricardinho. Furacão. Ah, 3x0, Furacão. Atlético, faço. Palmeiras e Flamengo. Flamengo. Jorgito. Se esse confronto fosse amanhã, pegando as atuações recentes de cada um, Flamengo favorito. Levemente favorito. Se fosse amanhã, sim. Acho que até lá é literalmente Palmeiras. É, deu vale Atlético Mineiro, Ricardinho. Ah, o Atlético vai vingar todos os brasileiros. E aí, Jorgito? Pelo futebol de hoje, deu vale favorito. E aí, Moro? Acho que até lá a Galo vai dar uma bela de uma empatada, vai para os pênaltis e aí vai dar galo. Já faz o próximo, então, Mauro Olímpico e Deportivo Pereira. É, um tricampeão contra praticamente um neófito. Debutante. Um debitante. É a Olímpia, mas sem convicção. É, Olímpia. 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 Não vou medir para ninguém, assim. Eu assisto bastante futebol, mas não vi um jogo do Deportivo Pereira. É a menor ideia. Aquele que já participou da novela da Globo, não vai dar para ele, não. É a Olímpia. Pereirão? Lembra que tinha o Pereirão? Pereirão. Nossa, é a menor ideia. Racing Nacional, Ricardinho. Ah, e eu vou falar você. É Racing Club. Jogando em casa é inferno, velho. É Racing Club. E aí, na primeira fase, gostei mais do que vi do Racing do que do Nacional. Mas acho que é um confronto equilibradinho, mas acho que passa o Racing. E aí, eu... Eu me tenho gostado das equipes uruguaias, vou de Racing. Jorge Igor. Boca Juniors e Atlético Nacional. Apesar de tudo, Boca. Vai mais pela camisa, Ricardinho? Péssimo momento do Boca. Boca muito, 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 muito mal. Boca. Boca nos pênaltis. Boca nos pênaltis. Boca. E se pegar um brasileiro nas quartas, passa também. E aí tem essa questão, né? Porque o jogo, obviamente, não é agora. Não é amanhã. Mas se fosse, Jorge Igor, Fluminense e Argentino Juniors. É. Difícil essa, né? Cara... Porque o Argentino Juniors fez bons jogos no... Alguns jogos muito bons, até. Na Libertadores, mas no Campeonato Argentino também é meio de tabela pra baixo. É. Eu ainda acho que, assim, hoje seria o Fluminense num 51, 49, assim. Fluminense ainda. Mas se eu perguntasse isso, sei lá, um mês e meio atrás... Pô, Fluminense! Fluminense entra 70 a 30. Com tranquilidade, né? E aí, Ricardinho? Logo depois do jogo contra o River, você ia falar, não precisa nem jogar. Não precisa nem jogar depois daquele espetáculo que o Fluminense deu. É Argentino Juniors. Favorito. E aí, o Moro? Acho que é o Fluminense sem convicção, ainda. Pra gente fechar, então, Internacional e River Plate, o Moro Beto. Pra mim, então, equilibrado contra o Palmeiras e o Flamengo. No momento, River. Pra lá, não sei, mas tá um pouquinho mais pro River. E aí, Jorge? Pouquinho mais, assim. Acho que o Inter vai... Competiria bastante num confronto como esse, tranquilamente. O River tem bola pra ser campeão. Mas acho que o River é um time tecnicamente mais bem resolvido. Sim, acho que passaria o River nesse confronto. Então, pra fechar, ali no Atlético Mineiro e Galo, Atlético Mineiro e Del Valle. Você não foi nesse aqui, não? Não. Ah, desculpa. Então, Internacional e River Plate, perdão. Lembrando que o Inter terá reforços pra esse confronto. Inclusive, o moço parece que veio aí. Tava jogando na Turquia. Parece que faz gol, né? O centroavante chegou aí. Luiz Antônio vem, Kermenezes. É Inter. É, então, só pra fazer um balanço aqui. Na maioria, deu River Plate, deu Fluminense, Boca Juniors, Racing, Olímpia. E aí, por isso que eu tinha que te perguntar, você foi em quem? Porque você foi no Atlético e ele foi no... Eu fui no Del Valle. E você? Eu fui Galo. Atlético Mineiro. Primeiro, segundo que passa. Segundo, segundo que passa. Flamengo e Atlético Paranaense. Nesse nosso sorteio, vão passar seis primeiros colocados em dois segundos. É isso. É isso. É, vamos ver. Gostei. Gostou da brincadeira tirando o calço, Ricardo Martins? É, gostei. Se o Jorge Igor não tivesse escondido a bolinha aqui, ia ser mais legal, né? Agora, ele é um programa que tem um compromisso com a verdade. Quem escondeu a bolinha? Ele se atrapalhou aqui na hora de puxar uma bolinha, deve ter puxado outra. Não é que eu não atrapalhei, se eu tava puxando uma, me devolvendo. Eu só quero saber. Eu quero saber. Não teve dó. A gente ter sido o Jorge é zero, o Ricardinho. Eu esclareço o time e vou preso. Se por acaso, se por acaso fui eu, eu juro que foi sem querer porque eu não tive atenção. Claro que foi. A gente ia esconder o baquê. Porque se eu tivesse de sacanagem, tinha tirado dois times. A bolinha tava fechando com o papel dobrado, não dava pra saber que bolinha era. Você que era que pegou aqui. A bolinha tirou e colocou aqui pra me incriminar. Eu adorei essa, cara.